Vou chamar ele, vem pra cá, lançando música nova O William Mendes, vem pra cá, meu amigo, esse é sucesso Ei, saudade, seja bem-vindo Lança-me, lança-me Vem sua roupa Pode ir embora Foi a última vez que tu bateu na minha porta Eu não aceito mais Ser um passatempo pra você Tu já me usou demais Agora eu te usei só pra te dizer Que o meu beijo foda e essa transa gostosa vai, vai Perdeu Tu não merece eu Tu não merece eu Tu não merece eu Veste sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Vai, vai, vai Perdeu Tu não merece eu Tu não merece eu E o meu beijo É só sucesso É sucesso total Simbora de mais sucesso William Mendes Lançamento 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 Se depender de mim Eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Agora eu tô Agora eu tô completo Agora eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Se depender de mim Você não vai ficar só Vou te amar nessa vida E outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amor Vou te amar Vou te amar meu amor Meu amor Nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Agora eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Agora eu tô completo Agora eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Agora eu tô completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer no amor A gente fazendo amor Meu amor Nosso amor Amando você Amando você Amando você Já estava com saudade Esse artista É incrível Maravilhoso Desde a primeira vez Que eu te vi Faz muito tempo Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Eu vim aqui Lancei o meu segundo CD Em 2016 Verdade Dois meninos do céu Passa o tempo Que a gente nem Vai passando Acho que foi ontem Mas rapaz O tempo passa Que a gente não vê Você é natural de onde William? Eu sou daqui de São Paulo mesmo Os familiares São da Bahia Que maravilha Eu sou aquele baiano Que nasceu em São Paulo Não sei se você já sabe Ah, então é verdade Mas o sangue baiano também Nunca vai embora não Ô Aisha Não vai embora não Vem aqui Olha Aisha Aisha Fica aqui no meio Por favor Entra no meio Entre eu e Vem pra cá, mulher Do meu lado Vem Aqui no Aisha Aqui no meio Minha linda Entre eu E esse grande artista William Mendes Deixa eu te perguntar Uma coisa Sim Você conheceu a Aisha Como é que foi Vocês se conheceram Porque foi a Aisha Que falou pra você Pra você vir No Portal do Sucesso Mais uma vez Tava perdido por aí Né Aisha Eu vi ele cantando No Instagram dele E me apaixonei Pelas músicas dele E entrei em contato com ele Ah Mal ela sabia Que eu já conhecia você Então bom que passamos Natal E o Ano Novo junto Ah Bebendo, curtindo lá Meu Deus do céu Cantamos forró Cantou forró Apaixonou a mulher Ei A família dela Pessoal Tudo maravilhoso A Aisha Mas você é incrível Com certeza A Aisha Maravilhosa mesmo Mas ela gente É a nossa produtora Caça talentos No programa Caça talentos É com certeza E você gostou Da apresentação Perfeita Lindo Está preparado Estou dourado Nas redes sociais Verdade Com certeza Está na luta Já tinha vindo aqui Né Sara Na luta E tinha visto Uns vídeos deles antigos Mas não tinha prestado Atenção na música Não E fora gente Que o artista Vai passando os anos Ele vai enquadrando No que ele mesmo gosta E o estilo Porque tem o próprio estilo Do artista Não é o Elia A gente tem que evoluir aos poucos Se eu pegar meu CD de 2016 Para agora Eu já vou Mais um pouquinho Mais para frente Com certeza E fora que Às vezes também é o ritmo O ritmo nosso Gente Tem que ser a nossa cara É verdade Sara Recentemente eu gravei um DVD E tem oito músicas Duas músicas desse DVD Foi o que eu cantei aqui agora Já está disponível No meu canal no YouTube William Mendes Oficial Esse primeiro DVD Do William Mendes Gravado em São Paulo Já está disponível Muito bonito Está disponível no YouTube William Mendes Oficial No Instagram E no YouTube também A galera se inscreve lá Para fortalecer Sara Então passa lá O contato para a galera Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? William Mendes Oficial No Instagram galera E no YouTube também Se inscreve no canal William Mendes Oficial No YouTube No Instagram Obrigado Aisha Continua aqui com a gente Viu Aisha Não vai embora não Mulher Sara desejo muito sucesso Para você O William também Você é uma guerreira Obrigado Eu fico feliz Quando reencontro Amigos como você Deus abençoe Torço muito Viu William Não some do programa Portal do Sucesso Muito obrigado Graças a Deus Está sendo um estouro Do Brasil inteiro Recebemos ligação Bahia Pernambuco Nordeste em todo Pará Paraná Hoje mesmo Recebi do Tatuapé O pessoal do Brasil inteiro Zona Leste Também Zona Leste E também A praia Praia Santos Recebi muitas ligações De Santos Então gente Liga mesmo Manda seu vídeo Que você está assistindo Portal do Sucesso Vamos escolher o melhor vídeo Para passar aqui Viu E brigada William Mendes Sara Deus abençoe seu trabalho Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Atista 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 Espetacular Obrigado A quem você dedica William Mendes Essa grande homenagem Mostra para a câmera Vamos tirar uma foto Minha amiga Ilma Por favor Raimundo Raimundo está namorando Raimundo está namorando Obrigado Muito obrigado A quem você dedica Meu amigo Galera da Bahia Os fãs do William Mendes Galera que me acompanha Já há um bom tempo 15 anos de carreira Que é de vocês Obrigado gente Obrigado Sara Obrigado meu amigo Volta mais vezes Muito obrigado Vai com Deus Esse é o William Mendes Eu amei você Bom dia